Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu demais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber, até o fim. Quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Vamos à oração, ó pura energia, desse campo amável, das treze almas, Invoca os seus poderes, nessa hora consagrada, a energia dos seus poderes, através dos seus portais, que nesse momento, a sua força, o seu poder e a sua glória, e a sua energia, eu diga o seu nome. Invoca os seus poderes, ó treze almas, consagradas dentro dos seus poderes, para que as suas energias, em todo o seu campo sagrado, com as suas falanges poderosas, esteja sempre, com todo o seu império e poder, ó poderosa energia das treze almas, do seu fogo sagrado, dentro das forças, se manifeste nesse momento, e que a partir de agora, está em suas mãos, o meu amado, nome da pessoa amada. Para que firme na alta magia, dentro dos seus poderes, ó poderosas treze almas, dentro daquilo que eu quero e consagro, estão se manifestando agora, eu te clamo, eu te chamo nesse momento, e peço que trabalhe para mim, a todo momento, com toda a sua energia, venha, ó poderosas treze almas, atenda o meu chamado, e seja agora, neste momento, para que vós me traga, em seu campo, as suas correntes, nas forças do bem, do amor e da paz, para que as energias do seu poder e dos seus encantos, traga as almas, através do seu poder, e traga em seu território, as suas forças e todo o seu poder, para ir atrás de, nome da pessoa amada. Para que seja nesse momento, e seja agora mesmo, para que fique em minha frente, quando o vós é invocado, ó poderosas treze almas, eu sei que vocês não têm piedade, e nem muito menos amor. Senhor, que as suas energias, estejam agora, a lembrar, que vós comandam e mandam, naquilo que recebem as suas ordens. Ó vosso império, com as suas falanges, a trabalhar e fazer para mim, essa energia, desta poderosa amarração amorosa. Nome da pessoa amada. Para que venha, em todo o seu poder, e faça esta energia, seja feita, aberta os seus portais e energias, dos seus portões, do seu sagrado, e fazendo que seus espíritos, se mostrem, e se manifestem, dentro daquilo que foi invocado, para que as suas forças imperem, nas forças mais altas, poderosas, da alta magia. Para que o submundo infernal, e neste momento, nas suas forças, seja agora, firmado e cruzado. Para que a magia esteja agora, a trabalhar para mim, ao meu favor. Realize tudo, nesse momento, que eu peço e quero, e seja, sem demora, seja o mais rápido possível. Assim o quero, ó poderosas três almas. Para que as suas poderosas chamas do amor, e as suas tochas, nas suas energias, estejam sempre, agora, a cruzar, e amarrar, nessa poderosa amarração amorosa, ao meu favor. Venha em suas forças, venha em suas forças, e realize os meus pedidos, hoje e sempre. Eu te clamo, chamo, para que faça, nesse momento, aquilo que eu mais quero, dentro das suas forças, e de todo o seu império. Ó poderosas forças das treze almas, consagrada em seus mistérios, em todo o seu poder e glória, Salve a energia, salve a energia, salve os poderes, salve as suas forças, salve os portais, salve a energia do portal, mais poderoso da sua força, pelas minhas forças e razão, aos meus pedidos. Eu necessito que você faça, e me traga nas forças do campo infernal, e guie nas energias do seu poder, E esteja sempre, ao meu lado, ó poderosa, força das treze almas, para que me mostre, sempre o caminho a percorrer, Nas forças e nas trilhas do fogo ardente, que as energias da alta magia, e dentro da sua energia, faça realizar, agora, E me traga, nesse momento, a pessoa que eu quero, esteja agora, assim eu decido, faça agora, dentro do seu poder, Esteja em minha frente, nome da pessoa amada. E que nas forças das suas mãos, ó treze almas, consagradas, do campo santo, Fique sempre a trabalhar para mim, nesse momento, e realizar sempre os meus pedidos, Para que esta força, retire de onde se encontra, o meu amado, nome da pessoa amada. Abra os portais para sempre, do jeito que eu desejo e quero, Para que as suas mãos, pesada e poderosa, através das treze almas, esteja agora a firmar, Para que este momento, não de descanso em sua vida, Atormente, as energias mais poderosas, que vós tragam, do campo santo. A energia que estão, lá dentro, as almas que estão lá, a caminhar, Através dessa energia, densa e pesada. E as forças das treze almas, na minha sugestão, na minha força e na minha vontade, Assim é de ser, na sua total poderosa. Salve as treze almas, salve a sua energia. Eu peço agora, nesse momento, que estremeça com todo o poder e a sua força, Lance as suas energias, para que me traga de rastro, nome da pessoa amada. Para que seja agora, nesse exato momento, vem em suas forças, em suas mãos, para mim, diga o seu nome. Ó poderosas forças das treze almas, Consagrada em todo o seu poder, em todo o seu território, Nas suas energias, abra as energias agora, E mexa, para que venha, nesse exato momento, nome da pessoa amada. Salve as energias, salve a sua falange, Para que esteja agora a trabalhar, com toda a sua força, Para que me traga, da onde esteja, Através das suas poderosas forças, E na energia das suas mãos, Me traga agora, nesse exato momento, Me traga agora, nesse exato momento, com seus braços fortes e poderosos, E que as trilhas a percorrer, seja como as energias densas do campo santo, Para que esteja, nesse momento, a conduzir a alma e o corpo e a mente, Nome da pessoa amada. Ó poderosa energia das treze almas, Eu só quero que trabalhe ao meu favor, E que seja muito urgente, E tudo o que eu desejo, eu quero, Assim se faça, Através das treze almas, Para que chegue agora, em minha casa, Nome da pessoa amada, E me traga agora, nesse exato momento, Nessas forças, Entre em suas energias, Ó poderosas treze almas, Para que essa energia que vocês façam, Tudo o que eu desejo e quero, Até o que eu penso, Se realize nesse momento, Vós tem total liberdade, Para trabalhar em cima do meu amado, Nome da pessoa amada. Dentro dessa poderosa oração forte, De muita energia, E assim vão fazer, Os seus trabalhos, Dentro da alta magia, E dentro dos seus feitiços, Realize para mim, E seja agora, Para que meus pedidos sejam aceitos, Nessa noite, Abra as celas, E solte os espíritos, Para que trabalhem para mim, Nesse momento, E me tragam de rastro, Nome da pessoa amada. Com toda a certeza, Vão realizar os meus pedidos, E já estão fazendo os meus trabalhos, Nessa noite gloriosa, Nessa força, Que tem este poder, Ó poderosa força dos portais, Das três horas consagradas, Salve as suas matérias, Salve os seus encantos, E salve o seu poder, Nesse momento de fé, Eu creio, Eu tenho meu pedido a te fazer, Eu ressalto, Faça, Que eu quero, Para que esta oração, Com todo o poder, Esteja agora, A dominar, O meu amado, Nome da pessoa amada, Salve as três almas, Nesse momento de energia, Poderosa invocação, Eu vou fazer o que eu quero, Através das suas energias, Faça para mim, Nesse momento, Da onde ele estiver, Me traga, Nome da pessoa amada, Salve a sua força, Salve o seu poder, Salve a sua energia, Ó treze almas, Sempre me atenda, Os meus pedidos, Através da sua energia, Através da sua força, Mergulhe nessa energia, Nessa essência, Para que de lá, Me traga o meu amado, Agora, Nome da pessoa amada, Para que essa energia, Dessa comunicação poderosa, Para que seja agora, Nesse momento, Assim eu te peço, Me traga agora, Com os poderes dos espíritos, Que vem, Armado nas energias, Do poder do amor, Me traga agora, Se rastejando, Feito cobra, Nome da pessoa amada, Para que essa energia, Serquim, Sempre, Para que nunca mais fuja, Das minhas mãos, E nunca se esconda de mim, Esteja com este encanto, Esta força, Este poder, Esta energia, Este brilho intenso, Do amor, A me fortalecer, Sempre, Com seus poderes, E suas energias poderosas, Ó treze almas, Consagrado em seus poderes, A dominar esta magia, A dominar o meu amado, Nome da pessoa amada, Com as suas forças, E todo o seu poder e glória, Salve as treze almas, Salve a sua força, E sua energia, Para que de lá seja dominado, A fazer tudo o que eu desejo, Nome da pessoa amada, Ó poderosos elementos, Das treze almas, Salve a noite, Salve as três horas da madrugada, Salve as almas, Que trabalham na madrugada, Salve a sua energia, Salve a sua glória, Salve a sua luz, Ó poderosa e gloriosa, Treze almas, Para que a sua energia, Esteja agora, Sempre, A trabalhar por mim, Diga o seu nome, Que as suas forças, E todo o seu território, Nas energias das almas, Do campo santo, Se erga agora, Administre, Este mistério, Para que me atenda, Agora e sempre, Nome da pessoa amada, E nas forças, De todo o seu poder, E de toda a sua energia, Venha agora, Para realizar, Os meus pedidos, Com o seu poder, Do fogo do amor, Esteja agora, Mais forte e mais poderoso, Para que, Esta energia, Faça, Administrar, Abrindo os caminhos, E da minha presença, Esteja confirmado, Nome da pessoa amada, Você sempre será meu, E sempre estará, Ao meu lado, Com as forças, Das treze almas, Eu peço, A sua ajuda, Para trazer agora, O meu amado, Assim eu desejo, Ó poderosas, As treze almas, Ó poderosas, Almas do campo santo, Ó poderosas, Forças, Da sua energia, Para que possa, Sempre, Me atender, Em tudo, O que eu desejar, E quero, Amada, As forças, Das treze almas, Dentro do mistério, E dentro, Da sua força, E dentro, Da cabala, Energia forte, E poderosa, Dentro da força, Ó poderosa, Oração milagrosa, E com as forças, Dessa conjuração, Estou aqui, A te pedir, Que meu amado, Esteja agora, Nesse momento, Nome da pessoa amada, Venha da onde esteja, Aonde você se encontra, Seja agora, Através das treze almas, Você é poder, É glória e força, E tudo pode nessa vida, Lance a energia, A força, O poder, O amor, Sobre o meu amado, Nome da pessoa amada, Que assim seja, Neste momento, Minhas gloriosas, Poderosas e fortes, Treze almas, Senhora, Senhores do poder, Força, Da alta amarração amorosa, Nome da pessoa amada, Para que esta energia, Seja feita esta amarração poderosa, Mostre os seus poderes, A sua poderosa magia, Senhores e senhoras, Assim eu te peço, Em todo o seu poder, Entre em sua vida, Nome da pessoa amada, Ó poderosa energia, Das treze almas, Esteja agora, Consagrada, Nos seus poderes, A me obedecer em tudo, Realizar os meus desejos, Para que seja agora, Neste instante, É com maior urgência, Que eu peço para vós, Ó treze almas, Abra as suas portas, Abra as suas energias, E seus portais, Para que esteja agora, Neste momento, O meu amado, Nome da pessoa amada, Energia, Poder, Consagração, Eu sei que vós, Almas, Já estão a trabalhar, Eu sei que ele vai me obedecer, E vai vir para casa, Nome da pessoa amada, E fazer tudo o que eu desejo, E que eu peço, Se faça agora, Em toda glória, Em toda luz, Em toda energia, Ó treze almas, Assim eu necessito, Neste momento, Para que as energias do poder, Esteja agora, Tão grande, Tão poderoso, E tão forte, Através do amor, E da paz, Para que invada, A casa do meu amado, Nome da pessoa amada, Venha, Venha, Ó treze almas, Consagre a minha casa, Para que os portais, Esteja agora, Na volta, Nas energias, Todos abertos, Através das três horas, Para que seja, Totalmente consagrada, Através dessa energia, O portal aberto, E lindo, E maravilhoso, Dentro desse ponto forte, Que é as três horas, Da madrugada, Senhoras e senhores, Força e poder, Glória e energia, Que esteja agora, Alcançar, O meu objetivo, Se faça agora, Nesse exato momento, E seja agora, Ó poderosas treze almas, Eu peço só que se manifeste agora, E me traga-se rastejando, Aos meus pés, Salve a sua força, O seu poder, E a sua luz, Senhor do destino, Senhor do poder, Faça que meu amor, Venha, E nas forças, Da alta magia, Assim eu quero, E seja firmado, E cruzado, Para que cubra, O seu corpo, A sua alma, E a sua mente, Nome da pessoa amada, E peço nesse momento, Nessa energia, Que afaste dele, Todas as pessoas, Para que ninguém venha, A conversar com meu amado, Que assim seja, Assim há de ser, Nome da pessoa amada, Luz, Odeir, Glória, Energia, Desejo, Realização, Abra o caminho, Dos portais, E de lá saia, O Espírito, Poderoso, Para confirmar, Os nossos pedidos, Para que ele venha, Nome da pessoa amada, Para que venha, Esteja, E que ninguém possa, Tocar em você, Oh poderosa força, Energia dos seus poderes, Só eu tenho esta condição, Em tocar em você, Meu amado, Senhores do poder, Da glória, Da luz, Energia, Que mexe com o corpo de nós, Eu peço nesse momento, Que mexa no corpo de, Nome da pessoa amada, Salve a luz, Salve a energia, Salve a sua glória, Salve, Oh senhoras e senhores, Treze almas, Me traga amarrado, Na energia do amor, Nome da pessoa amada, Para que realize, Salve o amor, A paz, E faça que ele venha agora, E realize os meus sonhos e desejos, E seja agora, Dentro dos seus portais, E dentro do seu poder, Seja feita a minha vontade, Para que meu amado, Esteja agora, Ao meu lado, Nome da pessoa amada, Esteja agora, Afirmando, Para que ninguém, Possa tocar em você, Meu amado, Nome da pessoa amada, Por direito, Só eu, Tenho esse direito, Em tocar em você, Para que este poder, Em toda a sua vida, Através das linhas, Das almas, Esteja agora, A realizar, Os meus pedidos, Na força do amor, E na força, Da inteligência suprema, Que assim seja, E sempre serás, Salve a luz, Salve a magia, E todos os seus mistérios, E toda a sua glória, Que as energias do seu poder, Seja cada vez mais, E mais forte, E possa sempre me atender, Em tudo o que eu desejar e quero, Amada e amados, Na força das treze almas, Dentro das suas forças, E dentro das suas consagrações, E dentro da energia poderosa, De amarração amorosa, Em todas as forças da conjuração, Estou aqui a te pedir, E clamo o seu poder, E tenho fé em sua força, Ó treze almas, Abra os portais, Nome da pessoa amada, Para que esteja agora, Firmado e consagrado, Nessa poderosa energia, Nesse poder e nessa glória, Faça, ó treze almas, Que a sua poderosa energia, Esteja agora, Firmando, Abrindo os caminhos, Abrindo os portais, Nesse momento, Nome da pessoa amada, Para que tudo, Que eu quero fazer, Seja realizado, Venha sempre, Em minha direção, E consagre, As suas poderosas mãos, Ó poderosas treze almas, E seja meu desde agora, O meu amor, O meu amado, O meu homem, Nome da pessoa amada, Você há de se rastejar, Ainda hoje, Aos meus pés, Através do seu amor, Através das suas energias, Através desse horário, Tão poderoso e forte, Para que esteja agora, Para que esteja agora vibrar, Com toda a sua intensidade, Em toda a sua magia, Brilhe a cada dia mais e mais, Seja forte e poderoso, Ó treze almas, Consagre os seus poderes agora, Nesse momento, Através da sua energia, Através dos seus portais, Se manifeste agora, Força das treze almas, Consagrada, Esteja sempre a brilhar, Como a estrela que brilha no céu, Com a energia, Pura e poderosa, Na paz e no amor, Consagre esta energia, E seus efeitos, E traga para mim, Amarrado, Nome da pessoa amada, Para que esteja para sempre, Mostre agora os seus poderes, E suas energias, Ó senhoras e senhores, Do amor, E da sedução e da paz, Eu peço que entre agora, Em sua vida, Nome da pessoa amada, Salve as treze almas, Salve a sua glória, E salve a sua luz, E a sua energia, Para que seja firmado, E consagrada, Agora nesse momento, Esta poderosa amarração amorosa, E me traga em minhas mãos, Nome da pessoa amada, Salve, 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 salve as treze almas, Salve as suas poderosas energias, Salve para sempre, Você me pertence, Nome da pessoa amada, E com a força dos seus anjos, Esteja sempre em sua volta, A fazer tudo o que eu determino, Seja agora, Venha, Nome da pessoa amada, Luz, amor, firmeza, cruzamento de energia poderosa do amor, se faça agora nesse momento, se faça, assim eu quero, venha sem demora, nome da pessoa amada. E com os seus poderes, e com as suas glórias, com as suas energias, dê esta energia para que minha vida seja feliz. Faça agora nesse momento, a minha história ser mais feliz. Faça nesse momento, através dos seus poderes, ó treze almas. Eu peço na sua magia, que vá em sua direção e me traga, amarrado na energia do amor, nome da pessoa amada. Só voz é poder, só voz é força. Em tudo eu posso, através das suas energias, através dos seus poderes, abra os portais agora, e se manifeste nesse momento, ó treze almas. Ele só será meu para sempre, através das suas energias e de todo o seu portal, que seja agora consagrado e firmado em todo o seu poder. Traga agora nesse momento, eu suprico pelas forças das três almas, em todas as suas forças, para que a sua maior força e poder esteja agora a me trazer para perto de mim. Diga o seu nome. Que seus encantos, em todo o seu poder, na força e na glória, na energia da magia, me faça esta amarração. Nome da pessoa amada. Para que ele venha feito igual um cachorrinho manso e dócil, e seja agora bem manso. Nome da pessoa amada. Nome da pessoa amada. E me faça tudo o que eu desejar e querer. E guie nas suas magias, e abra as energias do amor e da paz. E traga através das suas mãos, e ponha em minha frente. Nome da pessoa amada. Ó gloriosa as forças das três almas, consagrada em seus poderes. Dentro desse poder, dentro dessa energia, seja consagrado. Entre a paz e o amor, sempre. Eu peço nesse momento, na força dessa oração, aonde eu estou agora nesse momento. Para que essa energia, eu tenho os meus pedidos a te fazer. Fazer o seu pedido. Salve a luz, salve a sua energia e salve o poder. Salve a sua consagração, para que nessa hora das três horas, esteja firmado e cruzado. Esta poderosa amarração forte, na energia e no poder das almas, na energia das três almas. Esteja agora, a você, correr sempre atrás de mim. Nome da pessoa amada. Salve as suas energias, salve o poder e salve os meus pedidos. Para que sempre seja confirmado em toda a sua energia, em sua luz. Deus, me faça eu muito feliz nessa vida. Para que possa sempre dominar a energia e seu poder. Nome da pessoa amada. Nesse momento de amor e glória e energia, nas forças da paz e do amor, assim como eu peço as energias das três almas para mim, eu também peço a todos os casais. Para que tenha a paz, para que tenha a paz e o amor e sempre estejam numa união tão poderosa e tão forte. E que essa paz esteja sempre em todos os casais, que assim seja e sempre serás. Através das três almas, eu peço a vós, com a energia da paz, que se estenda ao mundo todo, aos países todo, esta força da paz e do amor. Que assim seja e sempre há de ser. Ó poderosa energia das três almas, me traga agora, ó meu amado, que esteja muito fiel, amoroso e dócil. Nome da pessoa amada. Para que a sua energia esteja sempre a caminhar, sempre ao lado a lado de vós, ó três almas. Para que lhe seja sempre fiel, o meu companheiro. Para que nunca me abandone, esteja sempre em minha vida, em minha companhia, ó poderosas treze almas consagradas e fortes. Vós é poderosa e sabe das energias de cada um para manipular as forças dos seus poderes, das energias vitais. Eu peço agora, neste momento, que manipule as energias e me traga agora de onde esteja de rastro. Nome da pessoa amada. Ó poderosa energia das três almas, para que esta energia seja consagrada em todos os seus mistérios. e possa agora se levantar esta poderosa força e me trazer o meu amado em minhas mãos. Nome da pessoa amada. Consagre este poder, esta energia, ó poderosa e gloriosa as três almas. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, fortes e poderosos, ó treze almas. Da onde estiver, amarre para mim. Nome da pessoa amada. Através das suas mãos, me traga e deixe o meu amado em minha frente. Nome da pessoa amada. Para que as suas forças estejam agora e sempre a trabalhar. Para que esteja sempre ao meu lado. Nome da pessoa amada. Grande são os seus poderes, ó treze almas. Me guie nas suas forças, fortes e poderosas. E me dê agora para mim, o meu homem, nas minhas mãos. E seja agora, nome da pessoa amada. Nome da pessoa amada. Para que a sinergia dos seus campos, da sua vibração e em todo o seu poder, me traga. Se rastejando agora, para mim. Nome da pessoa amada. Para que seja só meu, desde agora em diante. E as suas energias faça que sempre me obedeça. Nome da pessoa amada. Você é meu para sempre e sempre estará em minhas mãos. Nome da pessoa amada. Poderosa força seja agora, diante das suas energias. Senhores e senhoras, tudo poderoso e poderosa. Ó treze almas, eu conheço a sua força e seu poder e a sua energia. Eu peço a vós, nesse momento, que afaste a minha rival. Diga o nome da sua rival. Através dos seus poderes e na alta magia. E sei que vai me trazer agora em minhas mãos. Nome da pessoa amada. Será meu para sempre. O meu homem. Nome da pessoa amada. Nunca mais vai se afastar de mim. Seja meu, ó poderosas energias. Para que toda a sua luz me traga agora, amarrado. Nome da pessoa amada. Eu te comando a sua vida. Para que as energias dessa poderosa oração vai e faça a minha vontade sobre esta terra. em nome das três almas. Em nome das três almas. Esteja a cobrir com as suas energias e todo o seu poder. Nome da pessoa amada. Me traga o que é meu, para sempre. Para que esta energia e esta luz e esta alta magia, este poder, seja nesse momento a sua força, ó três almas. Traga o que me pertence. Nome da pessoa amada. Para que dentro das suas magias e todo o seu poder, assim eu te peço, ó poderosas treze almas, interceda com as suas mãos poderosas e faça esta poderosa. Energia trazer o meu amado. Nome da pessoa amada. Nome da pessoa amada. Nome da pessoa amada. Rorada, com as suas energias, desta luz e toda a Vermont. Permita, ó poderosas três almas, que as suas energias consagrem todo este poder, para que esta energia esteja sempre a trabalhar, para que essa energia esteja o mais rápido possível, a trazer em minhas mãos agora, com toda esta fé que eu tenho, aonde eu creio nessa força, nessa energia, nessa força de vós, ó treze almas. Eu peço a vós, neste momento, que me traga agora, amarrado nas suas energias do amor e da paz. Nome da pessoa amada. Para que seja o mais rápido possível, assim eu desejo, através das treze almas, eu, neste momento de glória, fé, eu vou sempre buscar as suas energias e todo o seu poder, através das suas energias do campo santo, através dos espíritos que trabalham lá, para que venha sem demora a trazer o meu amado. Nome da pessoa amada. Abra os portais, ó treze almas. Consagre as suas energias e todo o seu poder, para que se faça presente o meu amado agora. Nome da pessoa amada. Eu tenho fé em vós, e sei que vós vão trabalhar para mim, e sei que vão estar agora, a girar, a girar, em torno do meu amado, e fazer esta poderosa amarração agora. Salve a luz, salve a energia, salve a sua glória e seu poder. Para que nesse momento da alta magia esteja a trabalhar, dentro dos seus poderes e dentro dos seus fundamentos. Me traga agora, nas suas mãos. Nesse momento, eu mentalizo, fechando meus olhos, nessa força tão poderosa que são as almas. Fazer a sua mentalização. Salve a luz. Salve a energia e salve os rituais das almas. Para que se aproxime cada vez mais e mais de mim, o meu amado. Nome da pessoa amada. E seja daqui para frente, sempre o meu homem da minha vida. Nome da pessoa amada. Para que todos os momentos sinta esta poderosa energia e este poder. Para que esta energia mexa sempre em sua mente e faça você vir ao meu encontro. Nome da pessoa amada. Nome da pessoa amada. Para que esteja sempre em minhas mãos agora. Nome da pessoa amada. Dentro dos seus poderes, dentro das suas forças, se faça agora esta energia e esta poderosa magia. E seja agora em você, o meu querido. Nome da pessoa amada. Salve a luz neste momento. Salve a luz neste momento. Salve a paz, o amor. Para que esta energia esteja agora sendo trabalhada e fazendo em todo momento a trazer você de rastro. Nome da pessoa amada. Para que esteja do jeito que eu quero, neste momento, através das almas e da hora consagrada das três horas. E nas suas magias, ó poderosas treze almas, esteja agora a firmar dentro do seu poder e dentro dos seus portais. Abra através das forças do campo santo e que o amor, a força, a magia brilhe novamente. Que as essências do amor estejam em nossas vidas. E que minha vida seja de amor e paz. E que eu possa sempre mandar nome da pessoa amada. Salve a luz. Salve a energia e salve a bondade. A paz. O amor. Sempre em minha vida. Você sempre vai me acompanhar. E vai estar sempre ao meu lado. Você sempre será o meu homem. Nome da pessoa amada. Que assim seja e sempre serás. Para que esta poderosa oração esteja agora firmada e consagrada em todos os seus poderes. Para que a energia da vida, do amor e da paz esteja presente. Eu prometo sempre divulgar a sua poderosa oração aos quatro cantos deste mundo em forma de agradecimento. Só assim eu terei a resposta que eu preciso e quero para a minha vida. Eu sempre vou divulgar. E sei que ele vai estar ao meu lado. Porque vós são poder, é força e energia. E tudo vós pode através também da energia que nós também fazemos. Que é a fé realizante. Eu sei que vai estar agora. Eu tenho o meu pensamento sempre positivo. E sei que vai atrair o meu amado. Nome da pessoa amada. Magia, poder, glória, luz e energia. Que assim seja, assim se faça. Em todo poder e glória. Nas forças poderosas. Na força da fé. Para que essa energia esteja agora mais forte e radiante. Para que trabalhe sempre para nós. Vós é poder, é força, é mistério. É energia. É consagração. E sei que vós vai me trazer. O meu amado em minhas mãos. Nome da pessoa amada. Salve a sua luz. Salve a sua força. E salve a sua benção. Para que essa energia abra este clamor sobre esta terra. Para que vibre a energia do amor e da paz. Para que fique firmado e consagrado. Assim eu creio em seus poderes. Para que esta energia esteja consagrando todo o seu poder e seus mistérios. Deus. Ó poderosa energia das treze almas. Abra as energias. Para que me traga de rastro. Nome da pessoa amada. Ó poderosa energia das treze almas. Nas forças das três horas. Para que essa energia esteja agora firmada em seu poder. Salve a sua luz. Salve a sua energia. E salve a sua consagração. Nas forças de voz. Eu peço. Atrás da porta chamo o nome do meu amado por três vezes. Diga o nome do seu amor por três vezes. Salve. Salve a paz. Salve o amor. Salve a energia dos espíritos. Que estão a trabalhar para nós. Salve a nossa felicidade. Salve a sua energia. Salve a força das treze almas. Salve a alta magia. Salve o poder da oração. Salve o poder da consagração. Salve o poder da conjuração. Através dessa poderosa invocação e de todos os seus encantos. E toda a sua vibração. para que a partir de agora esta energia com toda a sua força faça esta poderosa amarração amorosa. E seja agora para sempre. Que assim seja e sempre serás. Assim se faça. Amém. Amém. Amém.